Olha gente, o BPTRAN e a Associação de Ciclismos de Alagoas, eles promoveram uma passeata, na verdade um passeio ciclístico, foi um sucesso em comemoração ao Dia Nacional Sem Carro. Ao BPTRAN, parabéns Zé pelo trabalho, parabéns Fachineta. Esporte campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital. A CIDADE NO BRASIL